através da fábrica, das outras áreas da partilha, da partilha, da partilha, da partilha. O proprietário, o proprietário, o proprietário, do bilhete de força, do milhão, da partilha. Então, eu vou vou cuidar, que eu vou fazer uma forma, que eu vou cuidar, que eu vou cuidar, que eu vou cuidar. Obrigada. um